Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grentz, a teóloga por formação. Deixa eu tirar aqui, eu estava ouvindo Hilary Hamm, uma composição de Mendelssohn, Op. 64, para violino. Interessante, né? Não é só funk que eu escuto, não, gente. Aliás, se vocês quiserem ouvir o que eu escuto também, minhas músicas são bem ecléticas. Eu tenho uma playlist lá no Spotify. Spotify, acho que é isso mesmo. Então, ó, só quem tem esse aplicativo, né? Então, é lá e procura. FG, Francisca Grentza. Bom, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Como eu já me apresentei anteriormente, eu sou Francisca Grentza, teóloga por formação. E no último vídeo, vocês devem ter olhado aí, nós falamos sobre a letra Tet, né? A nona letra do alfabeto hebraico, do Aleph Bet, não é mesmo? E hoje eu trouxe para vocês, eu trouxe mais umas informações a respeito desta letra do Tet no alfabeto hebraico, no Salmo. Deixa eu colocar aqui, esse negocinho aqui. Tá, vou segurar o cabelo de um pouquinho aqui. Vou colocar o outro aqui. Não sei como vai ficar, mas deixa. Bom, esta letra, eu vou ler um trecho dela no Salmo, do livro de Salmos, do Salmo 119, do Salmo 11, porque nesses Salmos vem ao lado, né, essas letras, as letras hebraicas. E Mishley, que é Provérbios 31, capítulo 31. Vamos ver, vou ler primeiro o Provérbios, tá bom? E aí, na sequência, eu leio os Salmos. Agora, se você ainda não é inscrito no canal Bíblia com Francisca, eu te convido a vir se inscrever. Se inscreve, tem um... tem um link aí, uma palavrinha assim, inscreva-se, não. É se inscrever, é isso. Tem um botãozinho chamado se inscrever. Cadê? Não, inscreva-se. Olha, eu tô falando português errado. Bom, então, inscreva-se no canal Bíblia com Francisca e aciona o sininho para que você possa receber as notificações quando eu estiver aqui, linda, maravilhosa, transmitindo esses conhecimentos das narrativas bíblicas, desses poemas, no caso do Salmo, é um poema, né? São poemas líricos, enfim. Também sobre o Aleph, Bet, o alfabeto hebraico. Sobre o Evangelho segundo Yohanan, segundo João, deixa-me ver onde tem o Novo Testamento. Aqui, vocês sabem que eu sempre utilizo as traduções das Paulinas, tá? Aqui, ó, o Evangelho segundo Yohanan, segundo João. E outros Evangelhos também, vocês sabem que eu sempre leio aqui para vocês, mas o principal aqui é as letras hebraicas, o Aleph, Bet, o Evangelho segundo Yohanan, o Evangelho segundo João, que também é conhecido como o quarto Evangelho, está no Novo Testamento, tá? Então, fiquem atentos. Deixa eu ver, o que mais que eu ia falar? Sim, sobre o Michelei, que é Provérbios, capítulo 31. Michelei significa Provérbios, né? É o livro das alegorias, tá? Na sua narrativa aí, na sua Bíblia. Possivelmente vai estar como Provérbios, nas Bíblias judaicas, possivelmente como Michelei, mas todos nós também sabemos, é também conhecido como o livro das alegorias, tá bom? Então, vamos ler. Ah, vocês gostam também que eu sempre divulgue para vocês os perfuminhos, né? Maravilhosos. Hoje, vou mostrar para vocês. Eu passei um, ó, cheirinho de criança. Olha lá. Esse é um perfume da Givenchy, chama Tartine Chocolate, da Pétis Bon. E esse perfume é para qualquer pessoa, tá? Tanto para crianças, como para adultos, homens, mulheres. É unissex, mas ele é tão gostosinho. Vou até, ó, fazer uma bruma aqui, ó. Vou me vestir com esse perfume delicioso. Ele é muito gostosinho. Olha de novo. Ó, delícia, cheirinho de infância. Ele é muito gostoso, gente. Se vocês quiserem, é só ir buscar em qualquer lugar e onde venda perfume, tá? Eu não tenho lojas de perfumes. Eu não vendo perfume, mas eu gosto de perfume. Eu gosto de uma coleçãozinha de perfume. E esse é da Givenchy. Ó, que a caixa é toda fofinha, bem criança. Mas é uma delícia. Tanto para meninos como para meninas. E ele é composto, vocês querem saber? Eu sempre falo dos perfumes e não falo sobre as famílias olfativas, né? Então, ele me remete muito à infância, à criança mesmo. Então, vou dizer. Ele é um floral, tá? As notas de topo, né? De cabeça. De roxo, né? Laranja, galbano, limão verdadeiro. Que possivelmente, eles colocam limão verdadeiro. Mas eu chamo de limão de amalfi. É, limão de amalfi. Que também é conhecido como o limão siciliano. Aliás, é uma delícia. Eu, de vez em quando, faço umas massas aqui em casa com um pouquinho de limão siciliano. Molhinho de limão siciliano. É uma delícia. Tá. Voltando aqui. Tudo é gourmet, né? É perfume. São narrativas bíblicas. Tudo que trata de beleza, de conforto, de coisas gostosas. É aqui mesmo, tá? No Bíblia com Francisca, então. Na nota de coração, né? Que é a nota do meio, como eles falam, né? Na perfumaria. Ele tem madricilva, jasmin e lírio do vale. Olha só. Só coisa deliciosa. Só aromas deliciosos. Aromas e perfumes do Novo Testamento. Foi o tema da minha iniciação científica. Quando eu tava fazendo a graduação em teologia. Depois eu escrevi... Mirra, Nardo, Mirra e Aloés. Também baseado no Evangelho Segundo João. Tá? Aí vocês vão procurar aí na internet que vocês vão encontrar tudo isso aí. Na nota de fundo, que é a nota base, né? Tem o que? Amba. Eu amo esse cheirinho de amba. Aí tem almisca. Que é um pouco mais, né? Quentinho. Tem... Olha só. Tem musgo de carvalho. Delícia, né? Cheirinho de... Né? De madeira. E... Adivinha a última nota. Pau Brasil. Exatamente. Pau Brasil. E... Deixa eu ver. Ele pode ser usado em qualquer ocasião, tá, gente? Mas é muito delicioso esse perfuminho. Que lembra a infância, tá? É tudo gostosinho. Agora vamos ler sobre... Vamos ler esse trecho onde está a letra... Ai, cadê? Ai, ai, ai. Aqui não tem nesta Bíblia... Judaica. Não tem? Peraí. Deixa eu procurar aqui. Tá, 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 tá. Ó, eu vou ler o Mishley, o provérbios desta Bíblia aqui, ó. Bíblia hebraica completa, completa. Não completa. Completa, tá? É do David... É do David H. Stern, tá? Não é H. Stern, aquela... É David Stern, ou Davi Stern, tá? A Bíblia judaica completa. O Tanar, que significa Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, o Pentateuco, tá? Que são os primeiros cinco livros, né, da Bíblia hebraica. E Abrit Hadashah, que é o Novo Testamento, tá bom? Então é isso. Aqui é legal que eles têm até uma... Antes de você começar a leitura, eles têm até uma oração que diz assim, ó. Baruch HaTadonai. Elohenu Melech HaOlan, Asher Noten, Torá Emet, Upsorat, Yeshua, Leamô Israel, Ukol HaAmin, Al-Iadai, Binô Yeshua, Hamashia, Adeno, 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 Adeno. Significa isso. Bom, significa o seguinte. Bendito sejas tu, Adonai, o Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que dás a Torá da Verdade e as Boas Novas, dá salvação a seu povo Israel e a todos os povos mediante ao seu filho Yeshua. Yeshua, Yeshua significa o mesmo que Iesus, Jesus, tá? Jesus, o Cristo, o Messias, nosso Senhor. Tá bom? Bonita, né? Então, agora sim, vamos começar. Eu vou ler aqui, ó, gente. Nós estamos no TET, eu vou ler pra vocês. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, não reparem minha unha, que eu não tive tempo de cuidá-la. Essa semana eu tive bastante trabalho, mas, ó, o TET, e aqui eu vou ler, que eu até fiz um, né? Dei uma pintadinha que é pra não sair do foco. Então, vamos lá, pra ser rapidinho esse vídeo. Vê que seus negócios vão bem. Assim, a lâmpada dela fica acesa de noite. O que significa? Que a mulher de provérbios, o homem de provérbios, todo aquele que é virtuoso nas coisas de Deus, ele sempre tem luz para transmitir, pra levar essa luz, tanto pra sua casa, quanto para todos os lugares onde a pessoa for. Então, olha só. Observe, os negócios da pessoa vão bem, né? E a sua lâmpada, a sua luz, o seu conhecimento em relação a alguma coisa dos seus negócios, tá sempre acesa, né? É como nos evangelhos falam sobre ter o azeite sempre pronto, pra quê? Pra iluminar, pra acender alguma lâmpada, pra acender a vela, a fogueira, pra iluminar alguma coisa, né? O candeeiro, né? Antigamente. Então, é isso. Aqui, michelei, no tete, é o... Deixa eu ver mais uma lâmpada aqui, porque essas lâmpadas que não são foco, pra mim... Ai, não vai... Aqui, deixa eu ver. Agora, gente, caiu aqui. Aqui, eu vou ler pra vocês mais uma vez. Deixa eu apagar aqui, vem mais pra cá. Então, calor quando tem muita luz, gente. Vocês percebem? Ai, aqui, ó. Ai, cadê? É, michelei, capítulo 31, versículo 18. Olha só, acendi uma luz na face, que é pra ler melhor, né? Então, é isso. Então, e aqui tá quente, gente. Pronto. Então, já li, michelei, tá? Na Bíblia Hebraica. Do David Sterling. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui tem Yô. Agora, eu vou ler o Salmo 119, tá? Com a letra T. Aqui, ó, gente. Ó, como vem o nome da letra aqui, ó. Esse Salmo. Tá vendo? Aqui, ó. T. Que é esta letrinha aqui. Nós estudamos no vídeo anterior, tá? Ela tem equivalência a nove. O valor numérico dela é nove. Daqui a pouco, eu também vou ler pra vocês sobre essa letra de uma outra visão, tá bom? Aí fica pra semana de vocês. Deixa eu enxer aqui. Tá. Então. O que diz o livro de Salmo 119, tá? Perlin 119, versículos, versículos 65, do 65 ao 72, tá? Eu vou ler esta unidade literária, tá? Olha, diz assim. Beneficiaste teu servo, ó eterno, conforme tua promessa. Concede-me discernimento e sabedoria. Isso é muito importante, né, gente? Não só o conhecimento, o entendimento, o discernimento e a sabedoria. São as quatro coisas importantíssimas na vida, né? Isso serve pra mim, serve pra vocês todos, né? Então, beneficiar-te teu servo, ó eterno, conforme tua promessa. Concede-nos, concede-me discernimento e sabedoria. Pois, creio plenamente em teus mandamentos, em teus preceitos, em tuas promessas, né? Em tua lei. Antes de estudar tua lei. O que significa a lei, gente? Além de ser os cinco livros, os cinco primeiros livros inspirados por Deus e dados a Moisés, significa a lei também a questão do direito, tá? Da justiça, tá? Da justiça tanto divina quanto a do... humana, tá? Do homem, né? Então, a lei está sempre ligada a ter conhecimento do direito. Não é só um advogado, não é só um juiz, não é só um desembargador que deve saber das leis. Mas nós também somos chamados a conhecer, né? As leis. As leis que regem a nossa vida. E não somente a lei de Deus. Aqui, no caso, a lei de Deus. Mas se você conhece a lei de Deus, você automaticamente vai se interessar pelo direito dos homens, vou dizer assim. Que é pra você ter, né? Andar neste mundo de forma que você não abra brechas pra ser prejudicado. Embora, às vezes, a gente é, né? Porque a gente não conhece todas as leis. Então, é isso. Então, aqui, né? Diz. Antes de estudar tua lei, eu andava em erro. Porque o que significa, quando você conhece uma lei, você não erra, né? Você não vai errar, que é pra você não ser prejudicado. Então, a mesma coisa é com a lei de Deus. Quando você conhece ela verdadeiramente, dificilmente você fica no erro. Às vezes, quando você começa a ter uma evolução da tua consciência, uma expansão da tua consciência, e você sai daquele erro e você começa a perceber que estava errado e começa a agir de uma outra forma. É uma nova, é uma... Por isso que a gente chama de uma conversão. Você faz uma conversão. Você faz uma metanoia de alguns erros que você fazia, né? Você errava o alvo, né? Por isso se chama também pecado. E você volta para aquilo que é realmente do bem, de Deus, né? Então, essa é uma questão... Esse é um jeito de ver também a questão da lei, né? A lei de Deus e a lei dos homens também, tá? Aqui. Eu andava em erro, mas agora a tua palavra, por meio da palavra de Deus, né? Agora a tua palavra... Mas agora a tua palavra tenho guardado. Ou seja, porque quando você conhece a lei, você guarda essa lei, para não errar. A mesma coisa é as questões de Deus. Você guarda a palavra de Deus para que você não erre. Por isso que esse mesmo salmo diz a tua palavra. Escrevi, guardei, né? No meu coração, na minha mente. Porque o coração para o hebreu significa a mente também. Então, você guarda essa lei, né? Guarda no teu coração para quê? Para você não pecar contra Deus, para você não errar contra Deus. E nem contra, né? Aos homens também, tá? Aqui. A tua palavra tenho guardado. Tu és bundoso e bem-fazejo. Essa é a tradução aqui desse livro, tá? Ensina-me os teus estudos, os teus estatutos, né? Os teus estatutos. Na verdade, o que são os estatutos? São as leis, são as regras, são as suas normas, né? Tudo. Vocês percebem que é toda uma linguagem jurídica aqui, né? É toda uma linguagem jurídica para que a gente não venha a errar contra Deus. Nem também contra os homens, tá? A nossa sociedade, para isso existem as leis. Para te dar aquilo que é teu de direito, mas também para te mostrar os teus deveres. Quais são os teus deveres diante da sociedade, diante da tua casa, da tua família, diante do teu trabalho, diante do universo, do teu planeta. Vocês sabem que a cada dia é criada uma lei. Então, e muita gente agora está falando muito das leis ambientais, do meio ambiente. Porém, essa lei já existe desde a criação do mundo. Existe, por exemplo, lá em Bereshit. Vocês vão perceber que Deus primeiro cria um mundo bem seguro, com fartura, com abundância. Com abundância e tudo bem perfeito, né? Só que o homem sempre cai em desgraça no sentido de quando ele não cuida desse local, dessa casa, né? Dessa casa comum, como é muito falado. Que é justamente o nosso planeta, o nosso universo, tá bom? Então, ele é bom, Deus é bom, né? Bem-fazejo. Ele ensina a sua lei, os seus estatutos, né? E aí ele diz assim, os ímpios, que são os injustos, eles forjaram calúnias aqui no caso, aqui contra essa pessoa, contra o salmista, contra mim. Mas, em verdade, de todo o coração, guardei as tuas leis, os teus preceitos. Seus corações se tornam insensíveis, como se estivessem revestidos de gordura. Mas, eu continuo encontrando prazer em tua Torá, que é justamente na tua lei. A Torá significa justamente os cinco livros, como eu já expliquei pra vocês, inspirados por Deus. E também é instrução, tá? E é a lei de Deus. Pode perceber que quando as pessoas estão aflitas, primeira coisa que elas correm é pra espiritualidade. seja pro terreiro, seja pro templo evangélico, seja pra uma igreja evangélica, seja pra uma paróquia católica, uma igreja católica, não importa. Ou vai pro budismo, não importa. Mas, geralmente, ela vai buscar a espiritualidade de alguma maneira, né? Então, todas as vezes que estão num desespero, enfim, elas estão sempre buscando algo. Só que a gente sempre busca antes das coisas acontecerem, tá? Então, foi benéfica a minha aflição, ou seja, nós somos afligidos, né? Pois me conduziu a aprender as tuas leis, os teus estatutos, né? A tua Torá. A tua Torá, que enunciarte, me é mais preciosa que grandes poções de ouro e prata. Porque de que adianta você ter o ouro e a prata, nesse sentido que ele tá falando aqui, se você não tem a sabedoria de Deus? Se você não tem o conhecimento, por exemplo, das leis, você sabia que pra você ter muito ouro e muita prata, muitos bens, você também tem que saber sobre direito, pra você não perder, ou pra você saber negociar de uma forma mais, é... ir bem nos teus negócios. Por isso que lá em Michelei, lá em Provérbios, fala, né? Ela vai bem nos seus negócios. E muitas vezes, esse negócio pode ser pequeno, pode ser médio, pode ser grande. Você entende? Às vezes, administrar uma casa, por exemplo, muita gente acha, ah, mas você é dona de casa. Não, não sou só dona de casa, eu sou dona de casa e sou dona da casa também. E pra você administrar isso, você tem que saber algumas coisas. É fácil? Não é fácil, mas a gente vai aprendendo, né? Então, esse foi o Salmo 119, tá? Este é o livrinho de Salmo que eu tenho, que ele é da Livraria Sefer, tá? Como eu já falei pra vocês, eu não sei onde está o outro que eu tenho, que é das Paulinas. Mas eu hoje li esse aqui, ó, que é a tradução dos Salmos de Terrilim. ele tanto está escrito em hebraico como em português. Então, é facinho de vocês manipularem eles, manipular no sentido de tocar, né? De manipulação, de pegar, de, né, pegar com as mãos e tudo. E aí, ele vem toda uma sequência de como a gente lê também esses Salmos. E agora, eu vou ler, deixa eu ver aqui, o Salmo 11, se eu não me engano, foi o que eu li da outra vez, que eu descobri que tinha também esta, as letras hebraicas, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui é tudo muito orgânico, é na hora que eu vou pegando as coisas aqui e vou lendo. Neste daqui não está, pessoal, mas eu acho que da Bíblia de Jerusalém, se não me falha a memória, tem. Deixa eu pegar aqui. Ó, deixa eu procurar aqui, vai ser rapidinho. Aqui, já estou achando. Cadê o Salmo 11? Não, é o 70. E vocês sabiam, gente, que os Salmos, eles não foram apenas escritos por Davi, tá? Alguns são de Davi, outros são de Salomão e outros são dos filhos de Corá, tá? Corá, para vocês ficarem atentos, ele está lá em Gênesis, quando eles fizeram aquelas divisões, aquela coisa toda. Então, os filhos de Corá, eles não quiseram participar do que o pai fazia. Então, por isso eles têm esse Salmo também. Não por isso, mas eles escreveram também os Salmos, tá? Alguns Salmos deles. Então, aqui, ó, peguei. Aliás, não é o Salmo 11, tá? Já estou corrigindo agora. Mas é o Salmo 9, que em algumas Bíblias, ele é o Salmo 9 e outras 10. Isso tudo é questão de organização, organizacional dos exegetas, tá bom, gente? Então, não tanto faz ser um como o outro. Isso é bem explicável. Não é que eles estão manipulando, nada disso. Mas é que há uma organização exegetica aí em relação aos Salmos. Então, esse Salmo, ele... Outra coisa que eu quero falar para vocês. Os Salmos, eles são cantados ou são utilizados, tocados, né? Em forma de... Com instrumentos, com oboé, com cítara, com... Como é o nome daquela? Tem até o nome de... Cineret... Cineret... A harpa, tá? Que é o formato, né? Vocês já sabem. Então, deixa eu pegar aqui. É o Salmo 9 até o Salmo... É o Salmo 9 ou o Salmo 10. Então, vocês vão procurar aí. Tá aqui. Ted. Ó, vou... Pra vocês não verem... Não, não. Ó, aqui. Cadê? Deixa eu ver onde que está. Aqui. Ted. Aqui, ó, gente. Ó. Dá pra vocês verem aqui, tá bom? São as letras hebraicas. Essa daqui é a Bíblia de Jerusalém... A Bíblia de Jerusalém que ela foi traduzida e organizada toda pelos pregadores da Ordem que é a Ordem Dominicana, tá? Pelos padres da Igreja Católica, tá bom? É uma Bíblia de estudo. Ela é maravilhosa. Então, deixa eu ler aqui pra vocês o Ted. Ele diz assim. Os povos caíram na cova que fizeram, no laço que ocultaram, prenderam o pé. E aqui eles usam também o tetragrama, né? O Yur-Heh-Vav-Heh ou Yav-Heh. Eles escrevem como Yav-Heh. Enfim, é uma Bíblia muito antiga. Então, ainda não tinha essa questão da... Como que se fala? Do diálogo cristão-judaico. Então, eles utilizavam essa forma do tetragrama. Mas, devido a esse diálogo, foi mudada em algumas Bíblias cristãs, católicas, não se utiliza o tetragrama. Mas sim, ou a palavra Senhor, né? Ou Adonai, né? Como vocês viram ali na Bíblia judaica, como Adonai. Então, eu vou ler aqui, ó. De novo. Os povos caíram na cova que fizeram, no laço que ocultaram, prenderam o pé. O Senhor se manifestou fazendo justiça, apanhou o ímpio em sua armadilha. O ímpio é sempre o injusto. Vou traduzir de novo pra vocês de uma forma... Tá traduzida, mas, ó. Tem palavras que eu sei que muita gente aí, às vezes, fica com uma dificuldade de saber o significado da palavra. Então, o que diz aqui, ó. Os povos caíram na cova que fizeram, no laço que ocultaram. Ou seja, eles ocultaram alguma coisa, né? Encobriram alguma coisa. E prenderam o pé. Como se fosse um laço no pé mesmo, gente, tá? Aqui, o Senhor, ou aqui, como eles colocam, Yavé, Javé. O Senhor, né? O Adonai, se manifestou fazendo justiça. Ou seja, Deus veio e fez a justiça pra esse que está, né? Pra esse salmista, pra esse que tá pedindo aqui. Apanhou o ímpio. O que que é o ímpio? O injusto, tá? Apanhou o ímpio, o injusto, na sua armadilha. Essa foi a leitura do Salmo 9, o versículo 16, tá? Versículo 16. Salmo 9 ou Salmo 10, versículo 16. Ele diz assim, Deus abate os injustos e salva os humildes, tá? Esse é do mestre de canto, para o boé e a arpa. Salmo de Davi. Esse é o Salmo de Davi. Tá bom, gente? Então, ó, como 90, por exemplo, é o Salmo de Moisés. Então, Moisés, Davi, Salomão e os filhos de Corá. Tá bom? O que mais que eu ia ler pra vocês? Sobre a letra Tete, somente. Eu me chilei o Salmo 119, eu já li. E o Salmo 11 ou 10. Não sei qual vai ser da sua Bíblia. Bom, agora, eu vou ler agora pra vocês, ó. Eu estava falando sobre esta letra aqui, o Tete, que tem o valor numérico 9, tá bom? E agora, eu vou ler desse livrinho aqui, ó, que é do Aleph Bet, tá? Sobre o alfabeto hebraico, como eu já falei pra vocês. Eu tenho essas... É como se fosse um tarô, mas não é tarô, tá, gente? Tarô também significa conhecimento, pra vocês terem conhecimento. Então, eu vou ler o que significa essa letra aqui, nesta visão, tá? Já mostrei no outro vídeo a visão do Rabino Haron Leibs, né, daquele livro A Luz das Letras Hebraicas, tá bom? Então, agora eu vou ler esse outro aqui, ó. O Tete. Ele tá até em espanhol. El Poder de las Profundidades. É. O poder das profundezas, ou da profundidade. É algo mais profundo, tá? Então, eu vou ler pra vocês. O valor numérico é 9, ela continua, né, aqui dizendo, e a gente já sabe. O valor numérico é 9, é o signo astrológico dele, dele é o leão, tá? Ai, Francisca, mas isso é tudo coisa que não pode, não sei o quê. Digo, gente, isso é conhecimento, tá bom? E vocês vão chegar, se você for ler o livro de Jó, vocês vão chegar nessa mesma, é, nessas questões sobre os astros, que foram criados por Deus, tá? Não é pra você ficar adorando astro, não é pra você fazer idolatria, não. Tá bom? Então, é uma outra questão aqui. Então, é pra, por exemplo, o signo astrológico, o que é o signo? Um signo é um símbolo, gente, tá? E cada símbolo tem um significado. A partir do momento que a gente reconhece esses símbolos e a sua importância no mundo, muitas coisas são mudadas na nossa vida, porque a gente, a partir do momento que você conhece um símbolo, se ele não é legal, você já vai mudar a sua direção, tá? Então, fiquem muito atentos em relação a isso. E outra coisa, muita gente não quer que vocês tenham conhecimento de muitas coisas. Por quê? Pra que vocês continuem sendo escravos, sendo manipulados, entendeu? E sempre é utilizado o quê? O medo. Enquanto você estiver vibrando no medo, as coisas ficam travadas na sua vida. Quando você vibra no amor, no amor, no amor pela natureza, no amor pelas coisas de Deus, no amor pela vida, no amor pelo outro, pelo ser humano, de uma forma geral, o amor pela sua família, pelos seus amigos, pelo que você faz, quando você vibra no amor, tudo é maravilhoso, tudo acontece. Ah, você quer 100% você é assim? Não, gente, é claro, eu sou normal, né? Eu sou uma mulher normal. Eu tenho meus dias assim, que tem dias que eu tô virada no jiraya? Eu tenho, mas a gente tem que sempre olhar pelo lado positivo a coisa. É sempre como eu falei no outro vídeo, ganzu letová, ganzu letová, tudo é para o bem. Até aquelas coisas que não são tão boas, mas servem pra nos alertar, pra nosso crescimento, crescimento, pra muitas coisas que nos ajudam a evoluir nessa vida, tá bom? Então, o signo astrológico é o leão, e o significado é o escudo, vocês sabem que o escudo é sempre pra proteção, né? E a serpente, o que é a serpente, gente? A narrage. A narrage, ela também é um símbolo de proteção, tá? Se vocês lembrarem, vocês que leem as Sagradas Escrituras, por exemplo, no Novo Testamento, Jesus foi colocado no madeiro como uma serpente. Se você for analisar, a cruz, ela é como se fosse um cajado, um, que chamam muito da medicina, um caduceu. Vocês perceberam que tem uma serpente enrolada no caduceu, gente? Vocês já se perguntaram por quê? Porque ela, tanto ela serve pra proteção no sentido de cura, quanto pra o outro lado também, tá bom? Então, fiquem bem atentos. Vocês vão ler sobre isso, sobre essa questão da serpente, aonde? Lá no Éden. Ela tava fazendo o quê? Tava protegendo o caminho lá de Deus, as coisas de Deus. Ela também protege as coisas de Deus, tá? E, em João 3, tá? Vai lá procurar ler todo o capítulo 3, que você vai encontrar Jesus sendo levantado no madeiro, na cruz, tá? É o filho do homem levantado no madeiro pra salvação de todos. E lá em Números também, que Deus pede pra que Moisés, Moxê faça, uma serpente de bronze pra que o povo lá se cure. Os que não atenderam foram todos mordidos pela serpente, né? E Deus matou essas pessoas, né? Eles foram mortos por não acreditarem, né? Ficavam reclamando, ficavam reclamando de Deus, das coisas de Deus, de tudo isso, não acreditavam, enfim. Então, as serpentes, né? Deus usa as serpentes para matar aqueles que não acreditavam, né? Nas coisas deles. Lá em Números é só. Você ir lá procurar, gente, e leiam as Sagradas Escrituras que ela tem tudo. É maravilhosa, tá? Então, e a serpente? Tanto que, olha só, pode ver que ela é como se fosse um Ouroboros. O que é o Ouroboros? É a forma do oito, tá? É a forma do oito, do infinito, que muita gente utiliza aí como símbolo do infinito, que é o Ouroboros. Que é o quê? É a serpente mordendo o seu próprio rabo. É aquela coisa da evolução. Você tá lá em cima, daqui a pouco você tá aqui embaixo. Você tá aqui embaixo, é um círculo, gente, tá? Aí tem várias metáforas sobre isso. Tem a Sísifo lá da filosofia. Tem diversas simbologias aí, tá? Tem vários símbolos aí no mundo pra te explicar sobre isso. É muito conhecimento, tá, gente? E são coisas profundas, tá? Também representa o resplendor, né? E tem a cor da esmeralda. A esmeralda ou a ametista. O que significa? São as cores verdes, né? Da pedra mesmo, da pedra esmeralda. Por isso que muitos buscam essa questão. Lembram dos filmes, dos seriados, né? A espada de... Como é que se fala, meu Deus? Ah, e sobre essas questões em busca das esmeraldas. Enfim, tem várias... Tem várias histórias a respeito de... Dessa pedra, né? E a ametista, como vocês sabem, a ametista também. E ela tá no peitoral dos sacerdotes, né? Do grande... Do Coingadol, né? No templo de Jerusalém. E a ametista também, ó. Aqui, ó. Eu tenho uma pedra de ametista. Eu tenho um anel. Porque como eu sou filósofa... Ou... Como eu sou teóloga, Uma das cores da teologia, Quer dizer, a cor da teologia, De quem estuda teologia, De quem fez graduação em teologia e tudo, É a ametista, tá? A ametista também tem um outro significado. Pra quem são os sacerdotes... É... Da... Como que se fala? Do esoterismo. Também eles utilizam muito a pedra lilás, Lilás, a roxa, né? A ametista. Que tá ligada ao raio lilás, né? Que é a questão da cura também. Da limpeza, na verdade. Da limpeza áurica. Aquela coisa toda. Tá? Então, né? O fogo da chama violeta, né? Aquela coisa. Então... Mas é o símbolo... Da... Né? Que eu conheço. É da teologia, tá? Então... Que é ligado ao divino, a... Enfim, tá? Estou falando demais, né gente? Então... As noções chaves em relação a isso. A essa letra PET, tá? Ela também tá ligada à energia sexual. A energia da Kundalini. Que é justamente que passa aqui na nossa coluna vertebral. Não sei se vocês já sentiram aquele ui. Sabe? Quando realmente você se une verdadeiramente ao seu parceiro. Enfim, aí dá aquele ui na coluna vertebral da gente. A nossa coluna também, ela como se você for ver o formato dela. É quase como uma serpente também. E ali também, alguns estudiosos falam que tá relacionado também à questão do nosso DNA. Enfim, tem várias situações aí. Que é uma energia muito forte, né? Energia sexual é uma energia forte. É uma energia criadora. Se você não tiver cuidado e não tiver conhecimento, o que que acontece? Você vai criar um outro ser, né? E vai ter que se responsabilizar por esse outro ser. Esse outro ser que a gente chama às vezes, muitas vezes, de filho. Mas também você pode usar essa energia sexual também pra criar. Como energia criativa de alguma coisa. De movimento da vida mesmo. De trabalho. De ganhar dinheiro e tudo. Tá tudo no chakra que a gente chama. Que são os vórtex. Que são as forças basais. No caso aqui, a força basal, né? A Kundalini e tudo mais. E aí, ele fala também sobre as noções chaves, né? A questão chave. Alguém me mandou mensagem aqui. A palavra chave aqui é a travessia do inconsciente. Tá? A gente tem que trazer às vezes o inconsciente pra que a gente saiba o que a gente tá fazendo aqui. Da onde eu vim, pra onde eu estou e pra onde eu vou. Você tem uma evolução aqui pra ser trabalhada, pra ser processada aqui, tá bom? Então, aqui, ó. E aí, ele diz também a revelação do que está oculto. Você tem que ver o que está oculto aí na tua vida que não te deixa vibrar no amor, na questão da iluminação, de se iluminar. Quando eu falo essa questão de amor, de iluminação, tudo se refere, gente, à questão de você para com Deus. E eu estou aqui sendo apenas um canal pra que você possa se conectar com esse Deus de uma forma bonita, de uma forma amorosa, de uma forma prazerosa, tá? E não por imposição do medo. Ah, se você não seguir isso aqui, você vai pro inferno, você vai não sei o que. Como muita gente prega por aí, tá bom? Eu não tô falando nada disso. É pra você se conectar com Deus, porque ele é o teu criador. Ele foi quem te criou, ele sabe o que tu és, ele sabe como tu és, a tua evolução, os teus erros, os teus acertos, a tua busca, ou a tua preguiça também, a tua procrastinação. Isso, quando eu falo pra vocês, todas essas palavras, essas coisas, eu não estou falando somente pra vocês. Isso também serve pra mim, tá bom, gente? Então, é a nossa busca, a nossa travessia de trazer pro nosso inconsciente o que a gente é, quem somos nós. Vocês sabem que vocês vivem numa família, vocês vieram numa família, que essa família te deu o teu nome, né? Mas você não é essa pessoa. Você é muito mais do que isso, tá? Então, você tem que ter essa revelação de quem você é, né? Quem você verdadeiramente é, né? É isso, tá? Esse é o grande trabalho da gente conhecer a nós mesmos, né? Por isso que lá no Templo de Delfos tem aquela famosa frase, Conhece-te a ti mesmo, é isso que nós viemos fazer aqui, nos conhecer profundamente. Às vezes, nem sabemos quem somos, o que somos capaz, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo, né, gente? Então, a gente é filho de Deus, a gente sabe que a gente é criatura. E alguns descobriram que são realmente criaturas, mas também filhos de Deus, tá? Então, quando você descobre que você é filho de Deus, então, haja como um filho de Deus. Um filho de Deus, não fica mendigando por aí. Nada, não mendiga nada, tá? Então, corram dessas pessoas e desses líderes que ficam colocando medo em vocês. Ah, não pode isso, ah, não pode aquilo. Eu tô falando de coisas boas, de coisas lícitas, tá? De coisas bacanas. Você não pode se conectar com Deus por meio do... Muitos querem que você se conecte com Deus por meio daquela pessoa. Não! Você pode se conectar com Deus por meio de você e ele, sem atravessadores. Sem um pajé, sem um rabino, sem um padre. Eles servem pra te transmitir alguns conhecimentos. Assim como eu tô fazendo aqui com vocês. Mas a tua relação mesmo, eles não vão poder fazer. Aquele teu contato gostoso com Deus, eles não vão poder te... Né, tá? Ninguém vai. É só você e você. Você, você e Deus, tá? Até porque quando você nasce, tem um médico, alguma parteira, alguém que te traz ao mundo. Né? Mas pra morrer, você vai sozinho. E alguém, se você tiver a sorte, alguém vai te enterrar. Alguém vai pegar teu corpo e vai tratar bem teu corpo, vai fazer todo aquele processo de cuidado e vai enterrar. Outro, nem sempre vai acontecer isso, tá? Leiam João 19, que vocês vão perceber como foi cuidado o corpo de Jesus. Isso era uma prática comum, que vem desde os babilônicos, dos povos do... Enfim, de vários povos vem essa cultura, né? Vem também dos egípcios, dos ugaríticos, enfim, de muitos povos antigos, tá? É o grau, que eles chamam também, né? Santo grau. O que que é grau? O que que é grau, gente? Evolução. Trinta e três graus, né? Jesus? Com trinta e três anos. Tem alguma coisa a ver? Nossa coluna vertebral. Trinta e três vértebras. Por que será? Né? Ou é trinta e duas? Bom, trinta e duas são os passos da sabedoria que a gente tem que alcançar. Os cinco níveis da alma. Então, tem muita coisa bonita pra gente aprender, gente, tá? Bom, agora eu vou dizer o que que significa. A potência... Daqui são tudo informações a respeito desta letra aqui, tá? Do teto. E equivale... Tem o valor numérico nove. Nossa, minhas unhas, tá só por Jesus. É, bom, a gente não pode ter tudo. Não tem tempo, gente. Então, vamos lá. Uma potência incrível. Muito mal conhecida. Que vem da profundidade do nosso corpo. Na base da nossa coluna vertebral. Sem ela não podemos ser verdadeiramente criadores. Olha só, aquilo que eu tinha falado pra vocês. Eu tô traduzindo aqui pra vocês, tá, gente? Porque tá em espanhol. Sem ela não podemos ser verdadeiramente criadores. Ou seja, é uma força criativa. Deus é criativo. Bereshit, Bará, Elohim. No princípio criou Deus. Nós somos criadores. Nós somos... Como Jesus diz, Vós sois deuses. E a gente não acredita que a gente pode criar tanta coisa bonita. Mas também podemos criar muita coisa má também, né? Então, olha só. Vem da base da coluna vertebral. Sem ela não podemos ser verdadeiramente criadores. Essa é a origem das serpentes aqui que ele fala. Olha só o que eu tava falando. Do caldo seu. Que sobem. E aí ele fala sobre os chakras, né? Os chakras. E cujo equilíbrio é primordial para a saúde. Ou seja, quando todos os nossos chakras, os nossos vórteis, a nossa força interna está em equilíbrio. A nossa saúde também tá equilibrada, entendeu? A gente tem... Ai, meus... Minhas malenas aqui. As malenas é o cabelo. Então, há um equilíbrio. Então, é pra ser equilibrado. Ou seja, o chakra da coroa. Aqui, o laríngeo de falar. O chakra cardíaco, né? A força cardíaca que tá aqui nessa região aqui do nosso estômago. Depois vem o chakra basal. Que aí chega justamente nessa questão da Kundalini. Que é a energia criadora de tudo. Que é a energia sexual, tá? Eu não tô falando aqui de fazer sexo, tá gente? Eu tô falando de uma energia sexual. Tá? Aí vocês vão buscar o que significa tudo isso. Não preciso também dar tudo de bombejada aqui pra vocês não. Então, há um equilíbrio primordial para a nossa saúde. As suas manifestações se vêem em todos os campos. E a grande letra TET, que é esta letra aqui, preside a sua ação, tá? O caminho das letras nos conduz à nossa realeza. A nossa real, a sua vida real. Qual é a sua realidade? É aquilo que eu falei. Você não é? Eu não sou a Francisca. Eu estou Francisca. Por que que eu estou Francisca? Porque eu recebi este nome da minha mãe, do meu pai, da minha família. Mas eu, pra Deus, eu não sou somente isso. Eu estou, como o Francisca, pra viver nesse planeta, pra viver nessa terra, nesse mundo aqui. Material. Mas, de verdade, nem eu sei quem eu sou. Só é Deus sabe. Tá? Nesse sentido, o TET nos ajuda a descobrir a nossa espada, a nossa força, né? A nossa espada. Pra que que serve uma espada? Pra também cortar alguma coisa que não é legal, né? Ou então, pra abrir uma lareira, uma clareira, uma mata. Pra alguma coisa serve a nossa espada. E se você olhar a cruz, de cabeça pra baixo, ela é como se fosse uma espada. Imagina Jesus lutando com você, do teu lado. Ele é uma espada. Tá? A nossa palavra também é uma espada. Ela tanto pode cortar para o bem, para o mal. Ela tanto pode te abençoar, como ela pode amaldiçoar. Tá bom? Então, a gente tem que ter essa sabedoria, ter esse conhecimento. Tá bom? Então, nesse sentido, o TET nos ajuda a descobrir a nossa espada real, né? A nossa força real. A nossa espada. Aí você tava tentando lembrar. A nossa espada de Excalibur. Vocês já assistiram sobre isso? Então, assistam. Busquem saber o que significa. Como vocês vão aprender que lá tem ética. Tem várias coisas. Porque as coisas de Deus. E pra este mundo também tem que ter ética. Muitas coisas. Então, você vai conhecer a sua espada de Excalibur. E a dirigir. E dirigí-la de forma saudável, né? E dirigí-la até o sol, né? Ao serviço do quê? Ao serviço da unidade e do amor. É pra isso que serve a nossa força interior. Você saber que você é filho de Deus não te faz alguém que vai ser servido de tudo. Não. Você vai saber que você está aqui para servir. O amor. É o que eu tô fazendo aqui. Oferecendo pra vocês, transmitindo pra vocês esses conhecimentos. Tá? Isso é um amor. É o amor ao serviço da palavra de Deus. Das coisas do eterno. Que ele mostra em diversas culturas e de diversas formas. Eu mostrei pra alguns que estão aí na Bíblia. Né? Nas Sagradas Escrituras. Na narrativa bíblica. E agora, pra os esotéricos, eu tô lendo de outra forma. Muitos, alguns entendem, outros não entendem. Mas os que estão assistindo aí, seja do lado esotérico, ou do lado cristão, ou até mesmo alguns judeus, eles estão conseguindo entender. Eles conseguem entender. Porque são várias coisas que eu falo aqui, de um modo diversificado. Dá pra falar de uma única coisa. Do amor de Deus para conosco. Tá bom, gente? Então, essa unidade. Quem é a unidade? É Deus. É o um. É o Aleph. É o Aleph, né? Deixa eu ver aqui. É o Aleph. Tá aqui, ó. O Errad. Tá bom? Essa unidade. Ui! Tem um bichinho aqui, gente. Ah, já sei. É que as luzes estão ligadas. Aí entra, a janela tava aberta. Aí entra esses negócios, esses bichinhos de luz, né? Então, aqui diz assim. Deixa eu até borrifar aqui. Uma coisinha, que é isso aí. Ó. Pronto. Perfuminho. Então, é essa unidade de amor, né? Aí ele diz assim. A letra Tete nos envia, nos traz o quê? Ela nos traz a meditar. Ela nos faz meditar sobre a direção que a gente tem que seguir. E dá a nossa energia criadora. Por exemplo, verificando que o projeto, se o projeto que a gente tá andando, o caminho que a gente tá andando, se situa ou se refere-se realmente a um serviço, né? Ao serviço da nossa alma. Ou seja, se é realmente a nossa... Se aquilo que a gente tá fazendo, a nossa alma está plena daquilo, né? Se ela realmente está feliz por estar realizando algum serviço. Tem muita gente que tá infeliz fazendo algumas coisas. Tá infeliz no casamento. Tá infeliz nos estudos que escolheu. Tá infeliz no trabalho. E de repente, é uma maneira de olhar pra dentro de si e perguntar. O que que eu vim fazer aqui? Será que eu posso realmente seguir esse caminho? Será que eu não estou infeliz nisso, né? Porque, às vezes, você não muda porque você está com medo de alguma coisa. Ou porque você quer aquela segurança. Enfim. Mas, de verdade, será que vale a pena a tua alma ser sacrificada? Ficar infeliz por causa de... Ou de pessoas, ou disso, ou daquilo. Entendeu? Então, é nesse sentido, né? Traz a direção pra saber aonde a gente tá colocando a nossa energia criadora, né? Enfim. Se a tua alma vai se iluminar com esse... É isso. Ou você está fazendo as coisas por ego. Tem isso, tem muito disso, né? De, ah, eu vou fazer você um grande advogado. Porque meu pai pediu, minha mãe pediu. Vou ser uma grande escritora. Porque meu pai queria, minha mãe queria. Ou eu vou ser um engenheiro. Antigamente tinha muito disso, né? Ah, eu tinha que seguir aquilo que a família queria. Ou ser médico. Ou ser advogado. Ou, enfim. Mas a pessoa, às vezes, nem sempre está feliz fazendo aquilo. Existem, sim, pessoas que estão sendo felizes. Mas muitos não estão tão contentes assim. Porque se estivessem, esse mundo seria outro. Imagina só uma pessoa trabalhar feliz. Uma pessoa... Ela acorda com uma outra energia, né? Então, a motivação dela é outra. A motivação não seria apenas para ganhar o dinheiro. Porque muitos escolhem a profissão em relação ao dinheiro. Mas será que realmente vale a pena sacrificar a sua alma apenas por causa de dinheiro? Dinheiro é muito bom, sem dúvida. Ele nos traz conforto. Isso nos traz uma certa tranquilidade. Nos ajuda a viver certos prazeres. A viajar. A se alimentar melhor. Não estou dizendo que dinheiro é ruim, gente. Não é isso. Mas chega a um certo ponto que você sempre vai se perguntar. Será que realmente vale a pena? Será que eu estou me sacrificando? Eu estou beijando quem eu amo de verdade? Você entende? Então, é nesse sentido que eu estou falando, né? Busquem, sabe? Vai olhar a natureza. Vai olhar para o sol. Vai caminhar nos parques. Enfim. Enfim. Se conecta com Deus. Se conecta com a natureza, tá? Então, aí diz assim. Que a gente... Essa luz na nossa alma. Se a gente está a serviço da alma... Da nossa alma de luz. Da alma de luz. A nossa alma é psique. Enfim. É o nosso ser, realmente. É o Deus habitando dentro de nós, né? Esse Deus tem luz? O teu Deus tem luz? É nesse sentido. Ou você está vivendo o teu ego, né? O teu ego. O ego sempre quer coisas que nem sempre nos fazem feliz. E este último nos toma para si o que a gente fica, às vezes, é como eles falam aqui, escravos. Escravos do ego, né? E por isso vem a libertação que vem por meio de Deus. No cristianismo, né? Por meio de Jesus. Enfim. A partir do conhecimento. Eu sempre vejo que, no caso de Jesus, é sempre o conhecimento que ele passa para a gente, que nos liberta. Não ele, a pessoa de Jesus em si, entendeu? Mas o conhecimento, a prática que ele nos ensina. Isso realmente nos liberta de muitas coisas que não valem a pena na vida, tá? Igualmente, a letra TET, pode indicar que antigos vícios secretos podem ser, hoje, descobertos. E sempre serem processados para o bem, tá? Coisas ruins são descobertas, enfim. É o que significa essa letra. Também trazendo a luz, né? Algo que está encoberto aí. Também, quando isso aqui é tirado, né? Também nas cartas, enfim. Ela revela também um momento, né? De repente, de você compartilhar tesouros ocultos. Tem tanta gente que sabe tantas coisas lindas, mas está ali escondido porque tem vergonha. Porque o que o outro vai falar? O que vão falar? Manda o outro e... Enfim. Vá viver. Vá viver o que sua alma quer, né? O que Deus quer para você, né? Então, é nesse sentido. Então, traga para fora esses tesouros ocultos. Você tem medo que alguém te roube? Roube os teus tesouros ocultos, no sentido de... Ah, eu vou esconder esse conhecimento. Não vou passar para ninguém porque eu não quero... É algo que eu vou ocultar somente para mim. Não! Eu trago à tona para todos, para vocês. Para vocês terem também... Estou compartilhando para vocês. Esse é o tesouro que eu tenho no meu calabuço de conhecimentos, né? Enfim. Esse é o meu tesouro, né? Que eu trago à luz para vocês, né? Desse conhecimento, né? Que não é somente um, mas são vários. Então, seguindo o exemplo... Acabou minha bateria. Seguindo o exemplo de outras letras, o Tete nos convida a celebrar o vínculo de amor que nos une a nosso corpo físico, a... Nos levando a escutar e respeitar as nossas necessidades verdadeiras. O Tete nos ajuda a apaziguar e orientar o fogo dos nossos desejos e as pulsões. De mistifica e libera os fantasmas que nos rodeiam, né? Que nos trazem medo do nosso inconsciente. Esclarece, né? Clareia e libera as frustrações e os lamentos. Para que a gente veja as nossas capacidades. Gente, está acabando a minha bateria. Então, eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Compartilhem muito. Se você quiser mandar alguma ajuda, tem todas as descrições aí no canal. Então, fiquem com Deus. Em Deus, para Deus. Fiquem na benção de Deus. Essa foi mais uma explicação sobre a letra Tete. No Salmo 9 e 10. Em Michelei, que é o Provérbios, tá? É, tem pouquinho, tá? Michelei e também deste livreto aqui pequeno, né? Sobre a letra Alephbeth do Alephbeth. Fiquem com Deus, em Deus, para Deus. Fiquem na benção de Deus. Muito obrigada a todos que vão compartilhar. E que vão clicar aí para curtir, para comentar. Vejam, digam de onde vocês estão me vendo. Fiquem na benção de Deus. Tchau.